Ah, olha a musiquinha aí, que eu coloco na live direto. É, essa. Stig é. Stig é muita eletricidade espiritual. Sempre me entendo, do tipo que Juiza usa com sucesso. Junto essa força, algumas coisas nas sombras daqui que nunca obedeceram a ninguém. Vamo lá. Menos equipamentos. Enquanto não tem muito o que colocar, né? Mas eu imagino que vai ter muita coisa, porque tem muito lote aqui, né? É, ok. Como é que eu faço pra entrar aqui, jogo? Equipe maior maestra, eu não tenho como. Ah tá, ela tava equipada a 12. Beleza. Eu te disse que ela ia cantar de novo. Matar aquele pedaço do juiz, ela deu algumas das suas vozes. Devemos ambos uma oportunidade de voltar ao que perdemos. Devemos o juiz, um pedaço de tempo. O juiz não se importava muito por isso, né? Então, ela chamou-se os mais fortes divinos para ela. Um depois de outro, eles virem. Para formar um consul de guerra, eles chamaram-se. Agora, se o consul nos acreditam, nos acreditamos, não é? Não é? Eu não te quero parar. Antes de tudo, o juiz queria responder. Veja, algum pobre devido que uma vez disse ao juiz que ele destruiu esse velho escuro e o derrubou em pó. E, ah, só para sermos claros, esse velho escuro é eu. Malachai, Malachai, você disse que o escuro foi destruído. De onde eu já vi esse nome, Malachai? Não lembro. Cara, parece que é o McCree, velho. Parece muito que é o McCree. O que ele já é mais legal ainda? Não. Essa malha alma, o desconhecido, vai ser a sua única guerra. Minhas aspectos vão guardar as outras mãos. Não é o McCree, velho. Não é o Ford Cassidy, velho. Quem que falava o nome do McCree lembrava do cara da Blizzard que fez os negócios lá? Não. Só a galera que nomeou. Eu só fiquei sabendo disso depois que falaram. Pra mim, McCree é o cara da pistola lá. Pô, de Cassidy. Vamos lá. Essa aqui é a minha música preferida do jogo, hein? Até muito. Eu já ouvi bastante ela, vocês me conhecem. Vamos lá. Tudo é cantado por essa Lisa White ali. Um lugar como foi ontem. Eu desejo que eu não. Deixa eu ver se a espada dá mais pomba. Tá bom. O que é isso? Não! Que tristeza voltar para o 8 Ae, volta! Ai, maldito zumbizinho! É foda não apanhar de espada, você vai cortar! Eu sou o pro player dos games ainda 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 Opa! Agora virou uma Krimen, velho! Cébreu e óleo! E o doppelganger! Porém com certeza vai acertar a nota mais do que eu! A M ditação de Tá, esse que nem é o meu preferido, foda-se. Fiquei preso, porra! Nossa! Foda-se que o tempo de recarregar já caiu no nível. Ah, o jogo tá no Game Pass, caso alguém esteja pensando aí. Tá no Game Pass, tá em promoção, mas... Eu tô jogando no Game Pass, que eu já vou jogar uns negócios lá mesmo. Foda-se que vai jogar uns negócios lá. Eles estavam prontos para nós, pelo menos eles tentaram Ela viu algo Imagina se eles Então, de Recarregamento não, não tem dúvida Se influenciar alguma coisa Tô tentando fazer aqui, mas... Olá para o seguidor, recebem o meu clone Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tô até na dúvida se o próprio dash no ritmo dava com a play Não está aumentando lá em cima Ah, velho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O maldita bolinha teleguiada Não está indo Não está indo Já está indo Não está indo E não está indo E aí O Vanguadeiro está chegando. O Caos não é quieto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Maldito bichinho que tá ligueado, velho. Calma aí que eu tô morrendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, isso aqui é pra unir todas as tribos, né velho? Quem gosta de jogo de vídeo, quem gosta de FPS... Isso aqui é para unir todas as tribos Eu vi, João Nós definimos a segunda vez desconhecido Isso é, desconhecido E se você não estiver E se você não estiver Eu vi, João Que música é essa, meu Deus? Que música é essa, meu Deus? Eu vi, João Que música é essa Que música é essa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Opa! O que é isso? Que porra, velho! Ah, não dá se fosse ser Instance aí, velho. Calma lá, velho. Manda, 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 manda! Eu vou chamar meu Gramanhãozinho pra dar uma ajuda aqui que liga mais rápido, velho. Vejo porque tem esse maldito aqui. E aí, agora foi limpo do limpo, velho. Nossa! Quer apanhar outra vez pra ele, velho? Tá escrito. E aí 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 Bala nela E aí E aí Essa música é foda demais. Puta que pariu, cara. Todo bota eu vou ter que falar isso. Maravilhoso esse álbum que eu comprei que ganhou um jogo grátis. Yelmy, novo inferno. Vamos lá. Tá, acelerador de ultimatos. A última fase que a gente fez foi em 5 milhões, agora foi em 9. Perdeu. 8.700. Estamos melhorando, estamos melhorando. A velocidade a gente melhorou muito, a outra vez a gente estava com menos 300. Só dando recebido mesmo que aí é difícil. Mas estamos melhorando. Vamos ver o placar, quanto que eu estou aqui. Só de curioso mesmo. 3.000, na última que eu joguei estava 6.000. Já estamos quase lá. Vamos ver o top 10 disso aqui. Top 10, vamos embora. Cara, eu queria muito ganhar esse God, porque se for o Day Ring é muito previsível. Ou God of War. 16 milhões, velho. Dessa vez eu não fui tão longe assim não, velho. Da outra vez eu estava bem mais. Continuar. Quero que eu vou miedo. Fоновinho. Suruh 했습니다. Feliz. Queñas. Queñas. Espan permutetasio.